Quando tudo começou, você achou que chegaríamos onde estamos hoje? Eu achava, eu nem imaginava que ia chegar onde a gente está hoje. É assim, no início a gente não tem muito essa ideia de até onde a gente ia chegar. Tínhamos sim o sonho, desde lá do início, de ser a maior empresa do mundo. Eventos específicos, nós citávamos alguns nomes, a gente falava. Queremos fazer o Tomorrowland um dia. No dia 1º de agosto eu recebo uma ligação, então está pronta para arriscar essa oportunidade. Aí eu vim, eu só não sabia que ia durar tanto tempo e que ia mudar tanto a minha vida. A gente fechou um evento que era muito grande, muito grande mesmo. E que eu sabia que a gente não tinha condição de fazer. Sabia. E aí a gente fez o evento. Me lembra como se fosse hoje, era uns caixas, parecia uns caixas de circo. Era uma empresa de Salvador, uns caixas de circo assim, uns caixas montadas assim. Era uma empresa de Salvador. A empresa já era grande, a gente que não era grande. E cara, assim, a operação, a operação era eu, Bruno, Edu, Rodrigo, irmão de Bruno. Era a gente mesmo tocando a operação assim. Então quando eu particularmente comecei o negócio, eu tinha 23 anos. Enquanto quase todos os meus amigos estavam em baladas e vivendo sem trabalhar e curtindo a vida, eu estava trabalhando. Mas assim, você não consegue realizar se você não abrir mão de alguma coisa. Você não consegue ter sucesso se você não for ao extremo daquele seu desejo. Desde o início eu me senti super acolhida por ser uma empresa pequena, uma empresa familiar. Eu vim crescendo junto com a empresa e é isso, é um ponto muito positivo que eu levo. Já são quase cinco anos dessa história. Então eu participei ali logo do início da formatação, de toda a parte de comercialização do Zig, valores e como que a gente ia cobrar no mercado. Quando a ideia da Zig surgiu, quando o Carlos surgiu com a ideia de você entrar numa balada, pegar uma cerveja e sair sem pegar fila, meio que em 2016 ali, isso explodiu na minha cabeça, explodiu no meu coração e eu fiquei muito apaixonado pela ideia. E estou apaixonado desde então. Quando a fusão em si foi anunciada, eu desabei, porque assim, eu até continuo me emocionando quando eu falo nesse assunto, porque essa pandemia, ela impactou de fato na vida de todos que faziam parte desse sonho. A gente ver amigos voltarem, a gente ver a oportunidade de continuar, porque a gente passou nesse tempo, a gente não podia sonhar, a gente não podia se planejar, a gente não podia fazer absolutamente nada e a gente estava de mãos à tarde. A gente ver os amigos que foram embora lá atrás, parte deles voltarem e a gente sabe o impacto que isso teve na vida deles, assim, de cada indivíduo. Ver essa galera voltar, a gente poder ter a oportunidade de sonhar novamente, de se planejar novamente, acho que é o grande ponto dessa fusão aqui. A fusão foi uma das decisões mais acertadas que as duas empresas já tiveram, foi muito bom para os dois. É engraçado quando você fala, pô, vocês dois que trabalham juntos, suas duas pessoas são muito complementares, mas eu acho que foram empresas muito complementares. Então a gente poder somar esses relacionamentos, tanto das pessoas da Zig quanto da Net, eu acho que está sendo um ganho muito importante. Eu gosto muito de falar em pessoas, isso aqui é feito em pessoas, no fim das contas. Então, se as pessoas estão felizes hoje e estão entregando da forma que devem entregar, a gente deve muito essa fusão, de fato. A gente não conseguiria estar aqui sozinho, nem Net, nem Z. É assim, antes da fusão, era muito engraçado, porque era uma concorrência do mercado, e a gente se encontrava comercialmente com os clientes. E aí eu sempre escutava muito da Camila e do Celsinha, e depois quando a Camila me conheceu, ela falava, nossa, eu também escutava o seu nome, e agora nós estamos juntos. Mas era uma concorrência boa, era uma concorrência saudável, que fazia com que a gente, de fato, crescesse ainda mais, né? Aprendendo um com o outro. O que o outro está fazendo de diferente, que a gente também pode fazer de diferente para poder evoluir. E eu acho que esse crescimento foi muito bom para todo mundo. Eu estou muito feliz com esse nosso primeiro ano de fusão, né? Eu acho que o principal, o primeiro comentário é, depois de um ano, eu fico muito feliz de ver que nós nos tornamos uma única entidade, todo mundo um time só, com foco só, com sonho só. Então, eu queria parabenizar todo mundo, que são vocês, que fizeram isso acontecer com a gente. Somos uma empresa que veste a camisa, que acredita no projeto, que acredita na proposta. É engraçado que, muitas vezes, a gente não para para pensar. A gente é engolido pelo dia a dia, pela vontade de fazer sempre mais, que até algumas realizações, que a gente não para um pouco assim, e fala, caramba, olha tudo que a gente está fazendo. Olha quantas pessoas nós somos hoje. Hoje nós somos quase 250 colaboradores já. Então, é um desafio, na verdade, a gente curtir o que a gente faz, mas também continuar sempre buscando mais. Então, é uma dicotomia aí, mas que faz parte do dia a dia. Tudo que a gente está vivendo hoje, o que é bom, a gente já sofreu um pouquinho lá atrás, e a tendência é melhorar cada vez mais. Sem contar que as novas pessoas que chegam também, elas chegam com uma motivação diferente. Há pessoas que já passaram por muita coisa, mas há pessoas que estão passando agora. E é muito legal quando a gente está em um evento ou em uma casa, e a gente vê alguém que é relativamente novo, tendo aquela sensação que a gente teve lá atrás, dizer, caramba, olha o que a gente está fazendo. Sabe? A pessoa faz parte daquilo. A realização é isso. A realização é você sempre buscar algo mais. É sempre você evoluir o seu nível, evoluir a barra, e quando você chega nesse nível, você quer mais ir além, você quer chegar mais lá, você quer se esforçar mais. Então, é uma eterna combustão em você, para que você alcance cada vez mais o seu desejo, a realização dos seus desejos. Enfim, é isso. Acho que o sonho cada vez fica maior. Antes era o sonho de ser maior do Brasil, agora é o sonho de ser maior do mundo, de chegar em mais lugares, de atender mais pessoas, sempre com a nossa missão de, no final do dia, fazer as pessoas mais felizes. Nos eventos, nos bares, nas festas. E é muito bacana você poder estar numa empresa em que a missão é felicidade. Eu sei o potencial do Ziggy, eu acredito no potencial do Ziggy, e eu quero estar tão longe quanto eu sei que o Ziggy vai chegar daqui a muito pouco tempo. É... é isso. Não mais? Não, não, não. 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 Obrigado.